O rei, por um bom tempo, fez o que era bom e reto perante o Senhor. Realizou uma série de reformas e, embora se viu envolto em uma guerra, depositou sua confiança em Deus. Asa se encontra em um povo que estava imerso na idolatria e que havia se distanciado de Deus. Por isso, entre as reformas que realizou, se encarregou de acabar com os cultos pagãos, removeu os altares, levou o povo a buscar a Deus e a serem fiéis aos mandamentos do Pai Celestial. Além disso, o rei Asa se encarregou de fortificar e cercar a cidade com muros. A Bíblia menciona no verso 6 que, durante esse tempo, havia paz. Não havia guerra contra a Judá e que esse bem-estar provinha de Deus. No entanto, essa paz que o povo estava vivendo se viu em aparente crise, quando Zera, com um exército de milhões de homens e carros, muitos carros, chegou até Maressa, uma fortaleza que o rei Roboão havia edificado e estava na parte baixa de Judá. Ao saber disso, saiu ao encontro de seu exército de 300 mil soldados. Diante da notável superioridade do inimigo, o rei decidiu elevar uma prece a Deus, entregando essa batalha nas mãos do poderoso Deus e suplicando por sua ajuda. No versículo 12, vemos a resposta de Deus para essa oração. Amigos, a oração de Asa é dessas que cada cristão crente pode apropriadamente oferecer, especialmente em momentos de desafio. Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades e contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. No conflito da vida, temos que enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o povo de Deus, contra aquilo que é correto. A nossa esperança não está no ser humano, mas no Deus vivo. Judá também se encarregou de conquistar as cidades filisteias que rodeavam Gerar e que haviam ajudado Zerá. O grande temor havia se apoderado daquelas cidades, pois sabiam que o Senhor estava com Asa e com seu povo. Depois de levar um grande despojo daquelas conquistas, o exército decidiu voltar a Jerusalém. Bom, amigos, o capítulo de hoje nos mostra que Deus sempre está com seu povo. Ele é fiel a nós e ele traz a paz que nós precisamos e que com nada se compara. Embora venham provas e dificuldades que possam nos preocupar, o crente que está em harmonia com Deus sabe que o seu Pai está do seu lado. Então, vá para as batalhas de hoje, diante da presença do Pai, que pode dar paz e vitória para você. Amém. Amém.